Eu vou criticar como a boca está saindo, mas não dá solução. Não dá soluções que não tem para você. Descontentamento está mostrado de qualquer maneira, não faz tipo luto chinês. Põe fumo, o que eu não estou falando? Fumo, um abraço. Ora, aqui tem um descontentamento no trabalho, não está trabalhando mesmo. Amém, o que eu me sugeri a todo o povo de Guiné? Misto, põe, ideia que não tem. Não tem uma hora para não subir uma melhor hora para nós, que não está tendo a pagar. A maioria dos filhos de Guiné-Tassana se caça. O que eu não posso fazer? Não põe seis horas de tarde. Porque eu não soube com uma tacha que está com a comida. Tacha, lá que eu estou cozinhando. Tacha, panela. O que eu não posso esperar seis horas de tarde para tudo de Guiné? Não sensibiliza, não toca tampo de tacha. Só uma hora que o nosso rei está chutando. Não chuta tampo de tacha. Não mostra como a fogão cacende. Tacha está fazendo essa ideia aqui também. Não passa, não fazia, só no tempo de Covid. Não tem experiência na Suíça. Na Suíça, a tempo de Covid, não quero lembrar de entre seis a oito horas de noite. Um dia e dois horas. E até que hora que toca, todo mundo está saindo na janela que tampo de tacha, não toca para dar força. Para que médicos que não trabalham a dobrar para salvar a vida humana. Agora eu vou poder fazer perfeitamente, não é de Guiné? A gente tem que firmar frente a porta de sua casa. Para não ser bairro. Toca tampo de tacha. E facilitar uma sensibilização. Seis horas de tarde. O que é que nós temos que tocar tampo de tacha, não é? O tampo de tacha, não é? De cacerola. A gente não falou que é Portugal. Para mim, essa é a ideia que não tem. E forma de descontentamento. Assim que o movimento está criando. O movimento está criando que incentivo. Para mim, não passa com isso fácil. Seis horas de tarde, tocado, soltar o tambor tacha. Não reunir com bancadas. Não lanta, não corra, não terra na larga, sem a gente. A gente está bem para a pele. A gente está pensando como bem para a pêpa fama. O que é fama que nós estamos bem para a pele? Nós estamos bem chamando a atenção. Por que o mundo está bem, quando não está bem para a pele. Esse é um desafio que o ministro lançou para o Virginia. A nós tudo. A nós tudo. Nós sensibilizamos a gente. Sobretudo, meus colegas de mim. Que também ouço um dia muita influência na rede social. O que está comunicando muitíssimo bem. Não incentiva a ideia. Ou se pode ter ideia melhor. Pode falar um feliciano na ideia que tem. E por ser bom, mas não descer de lado. Não arranja outra solução. Nunca nega. A mim tudo, qualquer ideia é bom. Para não ter aqui de abrigo palácio, a mim funcionar não vai querer. E a mesma coisa que nós estamos com uma líderes de Rony. Sim. Nós passamos a consertação. Pede linha. Eu tenho que fazer uma luta. Apesar de ser tardio. Para a manga de luta. Por isso que eu procedo para a Disney. Mas é melhor tarde que nunca. Não contente muito a líderes da aliança. Mas é muito bom. Objetivo. E reposição de ordem constitucional. Ela está de acordo. Reposição de ordem constitucional. Isso só está. O tanto de volta de funcionar. Aquela é uma linha. Uma linha está lá. Não. O tanto de luta 100%. Sim. A reposição de ordem constitucional. Assembleia tem que voltar a trabalhar. Pega-se. Eu tenho que tornar o seu governo. Assembleia. Supremo Tribunal tem que fazer eleição. Sêne. E órgão. Cá no cão. Sim. Que lança a corra. Agora que a união tem assim. Nós não vai com outro. Olha, gente. Nós, aliás. É pequeno vídeo. O que nós fazemos? O que nós ainda estamos no momento. Dentro do momento, aliás. E nós estamos na minha página. Nós estamos na página de alguns amigos. De colegas. Nós fazemos finca-pé. Nós divulgamos ainda mais. Esses vídeos que nós estamos pedindo. Se eu vou poder curar para partilhá-lo. Nós contente. Seis horas de tarde. Nós não conhecemos horas. Ou se bem, tenta melhor hora. E que eu tenho problema. Mas seis horas de tarde. Todo filho de Guiné. Sabe que tampo de tacha. Ou cacerola para tocar. Tampo de tacha para tocar. Para fazer barulho. Todo dia. Porque tacha gosta. Que é um fumo. Uma louca tem. Tacha que está mais fumo. Agora sim que está mais fumo. O tempo toca. E a gente diz. Mais um dia antes. Para falar. Muito obrigado. Porque vocês vão não consumir vídeo como eu costumo. Muito obrigado. Mas é um desafio quando eu lança vídeo de Guiné. Muito obrigado. Então, bota no coração. Até a vitória final. Nós estamos juntos. Muito obrigado. Ancipadamente. Nós estamos juntos. Acabou de esquecer. Seis horas de tarde. Guiné. Só para tocar tampo de tacha. Para contê-los de como a fome tem. E cada ano de dinheiro. Como na dia de força armada. A população namorou de fome. Nós estamos juntos. Muito obrigado.